Mas, voltando, você tava falando como eu comecei minha carreira, né? Aham. Eu comecei minha carreira na Baixada Santista. Eu fiz um grupo de cover de banda. E... Eu cantava na escolinha e tal da minha mãe. Depois fui e comecei a fazer apresentações. Sabe festa da uva, festa do morango que tem de prefeitura? Aham. Comecei a me apresentar nesses lugares. O que você dançava? Eu dublava. Tia Libral, Detonauta, CP-22. Foi bem nessa época. Que fã, dá pra crer. Entendeu? E você era fã? Já era fã? Já era fã, já era muito. E aí, eu fazendo essas minhas apresentações, teve uma mulher chamada Maria José. Uma produtora. E falou, meu, você tem muito talento. Eu queria te levar pra TV. Aí foi nesse momento que eu falei, nossa, mano, agora eu vou realizar todos os meus sonhos, sabe? Nossa, eu vou estourar, meu. E aí, ela falou, vou te levar pro Raul Gil. Aí subi a serra. Ela falou, ó, vai primeiro teste. Eu fui lá, fiz o teste, não passei. Aí sabe quando você... Nossa, meu, por que eu não passei? Fiquei com aquele sentimento ruim. Mesmo tão novo, eu já entendia. Porque era muito nítido na minha mente que um dia eu iria viver da arte, sabe? Porque eu sempre tive coisas diferentes, assim, na escola perto de outros jovens. Tipo, enquanto tava geral ouvindo um estilo de música, eu tava ouvindo outro. Enquanto geral tava brincando na sala, eu tava desenhando. Enquanto no intervalo as pessoas estavam jogando bola, eu tava dançando, sabe? Sempre foi um rolê muito aleatório. E o pessoal... Eu lembro até hoje que meu apelido era Bob. O incrível mundo de Bob. Lembra que eu vivia em outro mundo, tá ligado? Então eu já... As pessoas vinham falar... Falavam comigo, eu falava... Não, eu vou ser artista. E o pessoal debochava da minha cara, sabe? Mas a minha fé era tão grande que eu falava... Um dia vai dar certo. E nesse teste, nesse primeiro teste do Raul Gil, eu falei... Não, não é possível. Não é possível. Vai dar certo, mano. Aí eu peguei toda a orientação dos produtores, do pessoal do Raul Gil. Desci. Nessa que eu desci, eu falei... Não, eu preciso tá mais espontâneo. Eu preciso aproveitar mais o palco. É isso que eu vou fazer. Subi de novo pra outro teste. Dois. Não passei. Terceiro também. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. No nono teste, eu passei. Caralho. No nono teste. Você insistiu? Insisti demais, demais. E aí no nono teste, falaram... Agora você tá preparado pra ir fazer sua apresentação no... Na Record. Na Record. Na Record. Na Record. Aí eu fui, fiz minha apresentação e fiquei dois anos. Dois anos sem perder. Nenhuma competição. Caralho, entendi. Então, tipo, ali eu fui aprendendo como lidar com a câmera. Eu fui aprendendo a me posicionar no palco de uma forma que todos que estavam ali no auditório conseguissem ver a minha presença no palco, sabe? Só que aí teve um concurso no SBT chamado Código Fama, que já era apresentado pelo Celso Portioli. E eu falei, quer saber? Vou participar desse concurso. E era um concurso de canto. Quem ganhasse ia pro México representar o Brasil. Você também sabe cantar? Aham. Comecei minha carreira cantando. Ah, entendi. Eu fiz cover. Eu cantava RPM. Achei que você ia dublar. Achei que você ia só dançar. Não, tu cantava então. Cantava também. Ah, entendi. Que foda. E aí eu fui e participei desse concurso no SBT chamado Código Fama. Fiquei pra final. No final desse concurso tava eu e a Priscila. Que apresentavam... Maneiro, maneiro. Eu e a Priscila. Só que, tipo, a Priscila canta demais. É o extremo, assim, sabe? E aí naquele momento, mano, eu falei... Nossa, é agora. Perdi. Perdi esse concurso. E sabe quando você fica... Tem um ganhador do concurso, desses calouros. E fica o resto do povo atrás. Os perdedores. Eu era um dos perdedores, sabe? E tinha um moleque do meu lado. Eu era da Baixada Santista. Sempre mais maloqueirão e tal. Tinha um moleque do meu lado. Começou... Ah, porque japonês é... Tem um piro pequeno. Aí que japonês, não sei o que, não sei o que. Eu falo, moleque, nós já perdemos já. E você vai ficar com essa reseninha aqui, mano. Perdedor aqui. O que você quer... Aí o moleque continuou, continuou. Eu fui e dei uma cotovelada no moleque. Caralho. Aí o moleque... Não sei o que, não sei o que. E isso gravando. Aí eu desci pra Baixada Santista novamente triste, tá ligado? Mal pra caramba. Falei, nossa, mano. Eu sou um perdedor. Eu não acredito. E tal. E eu em casa já chorando já. E eu... Nossa, por que isso foi acontecer comigo? É tão nítido que um dia eu vou viver disso. Só que aí entra o meu lado crente, né, mano? Hoje entendendo que as coisas vão acontecendo na nossa vida. A gente acha que é pela força dos nossos braços. Mas na realidade é Deus conduzindo a sua vida. Enquanto eu tava chorando lá no quarto, o Celso Portioli tava entrando com a fita do programa no camarim do Silvio. Pra mostrar o programa. Quando ele colocou a fita, aí o Silvio Santos aqui olhando o programa. Gostei dessa menina. Essa menina tem muito talento, que é a Priscila. Eu quero ela pra apresentar o Bom Dia e Companhia. E aquele moleque que tá ali atrás também, o japonesinho. É, só deu problema esse moleque bagunceiro e tal, maloqueiro. Não, 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 mas eu vi talento nesse menino. Eu quero ele pra apresentar o Bom Dia e Companhia também. O Silvio Santos que pegou a dedo vocês dois. Exato, exato. E quando o telefone tocou lá em casa. Aí, fala, ó. O Silvio escolheu aí o Yud pra apresentar o Bom Dia e Companhia e tudo mais. E era o Bom Dia e Companhia, né, cara? Bom Dia e Companhia, exato. É um fita do programa, né? Aí quando minha mãe veio me falar, eu falei, nossa, mano, agora. Vou catar, já tava nessa vibe, tá ligado? Vou catar as melhores minas, tá ligado? Pensei que ele fosse meter, caralho, vou catar Priscila. Vou catar as melhores minas, vou viajar. Você tinha quase 11 anos isso? É. Mas, mano, você moleque de quebrada, você fala o quê? A sua referência aí, eu sempre fui criado perto dos meus primos mais velhos. Nossa, eu vou estourar, agora já era, mano. Ninguém segura o japonês e tal. Aí, isso tinha na minha cabeça, né? Vou comprar uma prótese de piroca. E realmente tudo isso aconteceu, sabe? Tu ficou 8 anos lá? 10. 10 anos. E realmente tudo isso aconteceu. Você só de lá com 21, então, um jovem adulto. Isso. Só que eu não tinha noção que junto com a fama, junto com o dinheiro, junto com todas essas coisas, tinha muita responsabilidade também em cima disso, sabe? E um moleque de 11 anos, 12 anos, 13 anos, você ter a responsabilidade nas suas mãos, de você ter a segurança das contas, você ter a segurança de uma família. Porque meu pai era feirante. Minha mãe é professora do Estado. Eles largaram a vida deles pra viver a minha vida. Porque eu trabalhava 20... Era praticamente 24 horas por dia, sabe? Eu precisava da companhia dos meus pais. Porque, assim, o que o meu pai ganhava não fazia sentido o que eu ganhava. Então, tipo assim, eu sou mais meu pai próximo de mim do que ele trabalhando lá sem estar acompanhando o meu crescimento, né? Isso daí foi o mínimo que eu fiz. Mas isso foi você que pensou nisso ou foi a sua família que pensou nisso? Na verdade, foram meus pais, mas é... É porque eu acho excelente esse pensamento, tá ligado? Sim, sim, muito, muito. Mas, assim, como eu morava na Baixada Santista, eu acordava todos os dias, 4 horas da manhã, sabe? E eu subia a serra e aí começava das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde era o programa, o Bom Dia e Companhia. Ao vivo, mano. E depois disso, a gente ia gravar merchan. Então, você pode colocar aí que eram 6 merchans por dia a gente gravava. A gente ficava até umas 7 horas, 8 horas da noite. E de segunda a segunda nessa rotina. Caralho! É. De segunda a segunda nessa rotina. Então, isso começou a pesar demais na minha cabeça, sabe? Claro, você tem que viver a sua vida também de jovem, né? Exato. E nesse meio tempo, eu fui sentindo esse peso. Eu fui sentindo essa preocupação de estar sempre dando retorno para uma emissora, dando retorno para a minha família, dando retorno para as pessoas que trabalhavam comigo. Era sempre você tendo que colocar os outros na sua frente, de certa forma. Exato, exato. E aí, mano, eu arrumei uma mulher mais velha, sabe? E que já me acompanhava antes da fama. E aí, botei ela para viver comigo, né? Porque eu já não queria dividir as minhas preocupações com a minha família. Porque eu sabia, se eu dividisse com a minha mãe e com o meu pai, eles iriam dar um basta naquilo e capaz até de me tirar daquele emprego. Só que como eu vim da humildade, eu sabia que a única oportunidade que eu tinha para reerguer e ter uma aposentadoria no futuro, era aquela oportunidade. Entende? Isso até saiu da boca do Silvio. Toda semana a gente fazia reunião e ele falou assim, a oportunidade que eu estou te dando, nenhuma faculdade vai te dar. É verdade. É verdade. Nenhuma faculdade vai te dar. Quando eu pedi aumento para o Silvio, o Silvio virou e falou assim, você quer aumento? Calma. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Você está falando que você está trabalhando muito e tal, mas quando você estiver mais maduro, você vai receber o que você pensa que você tem que receber agora. Sabe? Ou você quer voltar a trabalhar na feira com seus pais. Eu falei, não, 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 Silvio. Está muito pesado, né? Está ótimo. Está ótimo esse salário que você está me pagando. Entende? Então são várias coisas que foram acontecendo na minha vida que eu senti que era uma preparação para eu viver tudo o que eu vivo hoje. Sabe? Tipo, esse negócio de colocar uma mulher mais velha para morar comigo e todas as noites eu chorar para essa mulher e falar, meu, eu não aguento mais. E ela me ouvindo. Ela me ouvindo. Me dava uma palavra. Mas mesmo assim, ela não sabia esse peso. Ela não conseguia me orientar. Ela não conseguia me ajudar profundamente porque ela tinha as responsabilidades da vida dela. Ela não tinha a responsabilidade de uma família. Sabe? Que é muito diferente. Quando você tem um filho, quando você tem o seu pai para bancar, quando você tem uma família. É um peso totalmente diferente. Entende? E aquilo foi confundindo a minha cabeça. Pô, não tem ninguém para me ajudar nesse momento? Eu choro, 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 choro. Eu sinto que tem um apoio ali, mas eu não tenho uma resposta para o meu sofrimento. Sabe? E aí a minha cabeça começou a bugar. Comecei a ficar louco. Louco. Foi quando eu terminei esse meu namoro e conheci a noitada. Aí eu comecei a extravasar na noite. Comecei a procurar outras coisas. Aí foi quando eu comecei a beber. Comecei a sair de segunda a segunda para a balada. Comecei a ir a virado, apresentar o... O Bom Dia e Companhia. Entende? Aí comecei a ficar, tipo, a cala em calque mesmo, sabe? Total, total. Tipo... Era... Você viveu... Você, eu acho que... Não há dúvidas que você teve uma exposição quando jovem para o Brasil inteiro. Foi uma exposição... É tipo Xuxa, tá ligado? Sim. É essa parada. Você foi a Xuxa de uma galera. Você e a... Priscila. Priscila. Priscila.